Receita para mudar o mundo. Pegue uma ideia sustentável, adicione estudo e pesquisa, junte uma porção de pessoas criativas, acrescente a gosto. Coloque tudo num ambiente inovador e a desenvolva até funcionar. Pronto, você já pode se inscrever na segunda edição do Prêmio Sustentabilidade. Uma iniciativa do Sindicom para reconhecer e divulgar as práticas inovadoras e sustentáveis das empresas privadas de saneamento do país. Todos podem participar. São três categorias, Institucional, Gestão e Técnica, com premiação para os três primeiros colocados de cada categoria. Reúna sua equipe e mãos à obra. Entre no site e faça o cadastro. Com login e senha, você terá acesso à área de projetos, onde estão as instruções e formulários para os sete passos do processo. O primeiro é a inscrição e é muito simples. Basta preencher o título, um pequeno resumo e dizer quem é o líder e a equipe. Você tem até o dia 24 de fevereiro de 2017 para fazer isso. Depois, fique atento para completar os próximos passos, que são a apresentação do projeto, suas características, impactos, geração de valor e o envio de arquivos. Não precisa preencher tudo de uma única vez. O sistema permite salvar as informações passo a passo. Lembre-se de incluir os indicadores que comprovam a efetividade do projeto. Precisamos saber se a sua ideia funciona de verdade. Com tudo preenchido, é só finalizar e enviar. O prazo para a conclusão do processo é 5 de maio. Ah, e você pode participar com mais de um projeto. Afinal, não há limites para inteligência, ousadia e criatividade, não é mesmo? Boas ideias e atitudes sustentáveis transformam sua empresa e o mundo. Participe da segunda edição do Prêmio Sustentabilidade. E aí Obrigado.